Boa tarde pessoal, o meu nome é Paulo Avelino Mikuanski, eu sou mais conhecido como Paulinho, tenho 62 anos e desde criança que eu venho participando das coisas da igreja, fiz muitos cursos da igreja católica e essa aqui é a minha bíblia de estudo, é a bíblia de Jerusalém e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os evangelhos, sobre os evangelistas e já que estamos organizando para começar a catequese em todo o Brasil, em todo o mundo, então essa história acredito que fará muito bem a todos. Vamos lá! Eu quero falar de uma história que serve para pessoas de 0 a 90 anos, que é a história dos evangelistas que escreveram os quatro evangelhos. Quem são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora você imagina que você precisa de uma túnica, um cinto, tipo uma corda amarada à cintura e um espaço onde possa receber algumas pessoas e contar a sua história. Eu vou contar a minha, não tenho uma túnica e nem um cinto, mas o que, e vou contar para vocês o que eu entendi e aprendi ao longo de todos esses anos que participo da minha igreja. Agora, que já sabemos que eram quatro os evangelistas e que foram eles que escreveram e contaram a história de Jesus Cristo, suas parábolas e seus ensinamentos, durante todo aquele tempo que eles estavam entre as pessoas, que Jesus estava entre as pessoas na terra. Agora você imagina que os quatro evangelistas fizeram uma viagem e vieram para o Brasil. E aí no Brasil eles começaram a contar a história, conversando entre eles e com o povo nas praças, nas escolas, nos salões paroquiais e assim por diante. Ouça a conversa. Puxa, que país legal! E há quanto tempo a gente não se encontrava para conversar sobre o que escrevemos. Sobre Jesus Cristo? Sim, mas aqui estamos só eu, só em três. Eu sou o Mateus e junto comigo está o Lucas e o Marcos. Será que João se perdeu aqui no Brasil? Eu acho que não. Eu acho que ele não se perdeu. Ele deve estar admirado com as belezas deste país. Mas vamos lá, pessoal. Como seria se Jesus tivesse nascido aqui no Brasil? De uma coisa eu sei. Com certeza, se Jesus tivesse nascido no Brasil, não seríamos nós que teríamos escrito os evangelhos. Seriam outras pessoas. E a história da salvação poderia ser outra. E de repente, João aparece e vai dizendo, E aí, galera, como vocês estão? Aí, Lucas cobra de João e diz, Que atraso foi esse, João? Desse jeito, vamos ter pouco tempo para contar a nossa história. Logo chega o dia de voltar para a nossa terra e você fica por aí andando sozinho? Calma, pessoal. Calma. Eu estava por aí encantado com as coisas desse país. Nossa! Vocês viram que país bacana? Quanta coisa bonita e quanta gente legal. Eu me encantei com a simpatia desse povo e com a fé que eles têm em Deus e o respeito com as coisas da igreja. Eu fui em uma missa e a igreja estava lotada de gente. E como cantaram bonito e o padre fez uma humilhia muito bacana, muito bonita. Aí, Marcos, faz um comentário. Eu acho que João já aprendeu algumas coisas aí no Brasil. Mas vamos continuar a nossa conversa. Vamos falar mais dos nossos evangelhos porque não temos muito tempo. O nosso voo para Jerusalém é daqui a uma semana. Aí, João diz aos outros. É mesmo. Vemos aqui para falar de Jesus e é esse o nosso grande objetivo. Vamos lá, pessoal. Mãos à obra. Quer dizer, línguas à obra. Vamos começar a falar das parábolas. Das parábolas de Jesus. Será que eles sabem o que são as parábolas? Eles foram em uma praça onde tinham muitas pessoas passeando, brincando, adulto, criança e começaram a falar. Olá, pessoal. Vocês já ouviram falar nas parábolas de Jesus? E uns, timidamente, falaram que não. Outros falaram que sim. E aí, Lucas foi dizendo que as parábolas são as histórias de Jesus baseadas em fatos reais. E João continua a conversa, dizendo que Jesus usava esta forma para que todos pudessem entender o verdadeiro sentido daquilo que ele estava ensinando e pregando a todos. Marcos continuou a conversa e disse ao povo. É verdade. Jesus criou várias parábolas. Temos algumas bem conhecidas. Alguém conhece alguma? E continuou dizendo, por exemplo, a parábola do bom pastor, do filho pródigo, do semeador, da videira, dos ramos e muitas outras parábolas que Jesus mencionou, ensinou ao povo. João foi dizendo como vocês estão vendo, Jesus foi um bom contador de história. E nós juntemos tudo isso e viemos aqui no Brasil trocar figurinhas com vocês. Quer dizer, contar essas histórias para vocês. Mas Mateus se fez de surdo e João disse, não se faça de surdo, Mateus. Eu escrevi a melhor parte dos evangelhos. Espera aí, João. Eu e o Marco escrevemos grande parte dos evangelhos de Jesus. Suas parábolas e seus ensinamentos. João meio que se gritou. É claro, você copiou de Mateus e Marco respondeu no ato. Não, senhor. Não foi bem assim. Opa, opa, opa. Acho melhor a gente parar essa discussão. Todos nós fomos muito importantes porque escrevemos aquilo que Jesus idealizou em sua vida. E todos nós fomos muito importantes na história da salvação. Mateus dá o seu pitáculo. É verdade. Nós quatro fomos muito importantes porque escrevemos os evangelhos e a história da salvação. Você está certo, Mateus. Além do mais, nós viemos aqui no Brasil contar a nossa história, quer dizer, a história de Jesus Cristo e queremos ouvir do povo se eles têm alguma pergunta para nos fazer. Isso mesmo, pessoal. Viemos aqui para contar a nossa história, a história dos evangelhos e é isso mesmo. Como seria bom se todos conhecessem a história da salvação. Quer dizer, a história de Jesus Cristo que está na Bíblia e que podemos conhecer melhor se nós lermos um pouco todos os dias e meditar sobre aquilo que aprendemos e aquilo que lemos. Agora cabe a cada um de nós ler a Bíblia, conhecer a história da igreja e tantos ensinamentos que a Bíblia oferece. Precisamos ler com o coração, com atenção e disposto a ler e aprender as palavras de Jesus que está aqui. Ela serve para a nossa vida cotidiana. E é isso aí, gente. O que queremos é que vocês tomem gosto pela palavra de Deus e as guardem para as suas vidas? Aí João faz uma propaganda. Ó, quando vocês lerem a Bíblia, leiam primeiro o meu livro. Para aí, João, toma jeito, diz Marcos. Lembra, João, do que nós combinamos? que todos somos muito importante para a história da salvação. E qualquer evangelho que você lê, ele é muito importante para você. E eu também quero falar de Maria, porque Maria foi uma grande, um grande projeto de Deus para a nossa igreja. Vou falar cantando. Ó, minha senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente tudo a vós e em prova da minha devoção eu hoje vou do meu coração. Boçada da vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença incomparável não.